Quem é assim toda hora e carrega um nome desse O céu possui interesse de lhe servir de escora É linda como a aurora ou o sol que vai se pôr E pra qualquer lugar que for a essência não se some Quem possui rosa no nome só vive cheirando a flor Eu acho que não me espanta essa casualidade Que deve ter santidade quem tem o nome de santa E quem tem a essência da planta já vem do interior Juazeiro acolhedor e a noite cica o botão E quem tem a essência do nome possui o cheiro da flor Kelly Rosa é a cantora, nome que possui cartaz E cada ação que ela faz com certeza é promissora Bonita como a lavoura que suporta o calor E quando o ano é chovedor o camponês mata a fome Quem possui rosa no nome tem a essência onde for Deve ter uma roseira sem ter ninguém que protele Por isso é que rosa quer me perfuma dessa maneira Seja rosa brasileira ou flores do Equador Até do mistério ou da médica de Bruno de Rome Quem possui rosa no nome possui o cheiro da flor Nome de reputação O que possui belos perfis Ela deve estar feliz Com muita satisfação Eu vi que seu violão No seu braço é tocador Pro rico que tem valor E pro mendigo sem renome Quem possui rosa no nome Só vive gerando arroz Cheira muito quando beija Quando fala Quando abraça Porque a rosa é a graça Dessa terra certa beija Porque quem frequenta a igreja Já parece com amor Se a orquídea sem sabome Tem muita gente que come Quem possui rosa no nome Só vive gerando arroz Quem possui um nome assim Tem visão maravilhosa Só vive gerando arroz Que a essência não tem fim O seu nome é um jardim Quem atrai um beija-flor A borboleta um condor E riqueza não tem quem tome E quem possui rosa no nome Só vive gerando arroz No dia do batizado Que festa religiosa O nome de Kelly Rosa Lá na igreja gravado Nós já temos Kelly Prado Que é nome do escritor Rosa Maria Que é um vigor Tu vôlei não se consone Que possui rosa no nome Só vive gerando arroz Esse nome é bonito E de flor carrega o perfume Dá até pra ter ciúme Da terra pro infinito O seu nome já foi dito Pela voz do locutor Por padre e por professor E pra vez não tem quem tome E quem possui rosa no nome Só vive gerando arroz Ô Azaleia, ô Narciso Ô da Orquinha, tem graça Ô de Kelly Rosa e passa Merece o nosso sorriso O peço de improviso Feito pelo cantador Artigo do escritor E que alguém chama epitome Quem possui rosa no nome Só vive gerando arroz Isso não é empecilho E nem também sacrilégio Mas é muito privilégio Para um pai ou para um filho A estrela, o próximo e brilho Igual a um refletor E pra qualquer lugar que for Seu brilho não tem quem tome E quem possui rosa no nome E só vive gerando arroz A tulipa encantadora Que agrada qualquer artista Que admira repetitiva No palco, na emissora Por isso é que ela é cantora Por isso é que ela é cantora Fé menina de cantor E pra vida e pra labuta Sua voz a gente escuta Em qualquer lugar que for O seu show possui valor Por isso a gente consome E quem possui rosa no nome Só vive gerando arroz Cheira de qualquer maneira Pra satisfazer o fã Ou de tarde ou de manhã Pois aquele rosa cheira Broma é a brincadeira Do espanhol falador Mas ela tem mais pudor Ela não tem quem brome Tem possui rosa no nome Já vive gerando arroz Oh, 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 oh Beleza